A 22ª Feira do Vinho Verde tem uma importância porque estamos a promover aquilo que é um produto de excelência aqui no nosso concelho, que é o vinho verde. E este evento pretende isso mesmo, e este ano temos uma das maiores edições de sempre, das melhores de sempre, visto a adesão que houve por parte dos produtores. Temos aqui o maior número de produtores de sempre, temos cerca de 24 produtores de vinho, mais de 19 de gastronomia, temos aqui um espaço quase com 50 expositores. E é isso que para o município interessa, é que neste evento consigamos congregar tudo aquilo que de bom se faz neste concelho. Estamos em Ponte Lima a acompanhar mais uma edição da Festa do Vinho Verde e eu estou aqui com o Lorde Lazão e vamos dar uma volta por esta feira. Surgiu com uma ideia académica, ou seja, era importante mostrar aquilo que nós fazemos, que nós somos também produtores de vinho, era importante mostrar aquilo que os nossos alunos sabem fazer em contexto formativo e terámos que isso para um mundo real. E então lembrámos, opá, fazem-se muitas feiras agrícolas para o peixe todo. E fizemos a Festa do Vinho Verde. Pronto, foi-se desenvolvendo. Primeiro foi na escola, dentro do próprio espaço, um espaço pequenino. E hoje é aquilo que se vê, é a melhor festa, eu diria a maior festa do Vinho Verde portuguesa, sem dúvida alguma. É um evento que é uma parceria entre o município e a escola profissional de Ponte Lima e a escola superior agrária, por isso são dois parceiros do início deste evento. E este ano temos também aqui a escola com as turmas de equitação, que permite também ao público mais jovem que queira também experimentar um batismo a cabal, como nós chamámos, o possa fazer. Por isso temos aqui um evento que temos dos mais jovens aos menos jovens aqui atividades a decorrer, como provas comentadas de vinho, como chocookings de carne, tudo isto. E depois a parte musical, que também começa a ser também já uma aposta no município de termos aqui grandes nomes daquilo que é a música nacional. É sempre importante ganhar um prémio que valoriza também o vinho e dar realmente outra capacidade no mercado. É importante estarmos a conhecer a adega, que é uma das maiores empresas da região. Aqui as castas típicas, vinham em Loureiro e nós sermos tão representantes em área. E é sempre bom dar a conhecer os novos produtos e os que já existem, porque há sempre quem não conhece. Feira serve também para divulgar e para as pessoas provarem os vinhos e com outros produtores que estão cá presentes. Portanto, e sentimos que também as pessoas nos começam a conhecer mais. E aquilo que nós queremos é estas sinergias entre este espaço e a própria vila, a nossa restauração, a nossa gastronomia. Tudo isto é aquilo que nós pretendemos com estas edições, é que o público passe aqui um fim de semana alegre, que descanse e que no ano seguinte volte, porque realmente vê o que valeu a pena vir cá. Ponto livre.